Pessoal, beleza? É o Wagner de novo. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o gráfico de dispersão. Tanto o gráfico de linhas quanto o gráfico de dispersão são muito bons para a gente entender variáveis quantitativas. Por exemplo, aqui eu tenho idade, que é uma variável quantitativa, e eu tenho altura, que é outra variável quantitativa. E se eu quiser também, eu posso brincar com o diâmetro, que é outra variável quantitativa. Qual é a vantagem do gráfico de linhas em relação ao gráfico de dispersão, em relação ao gráfico de linhas? Fiz aqui um gráfico de dispersão, inserir, de novo, inserir, gráfico de dispersão, cada Excel de um jeito, a gente muda só um pouquinho, basta procurar aí o que você acha. A altura, ela apareceu no título, então a altura aqui está no eixo Y e a idade vai estar no eixo X. O gráfico de dispersão não precisa de macete, ele já vem certinho, está vendo? Vamos comparar aqui com o gráfico de linhas, ele já vem com a idade aqui certinho. A diferença é que eu medi a cada 3 meses e aqui a idade veio de 5 em 5. Então você pode clicar aqui no botão direito, perdão, você clica no botão esquerdo, depois no botão direito, formatar eixo. Você vem aqui, ó, em idade principal e coloca 3, tá? Agora ele vai de 3 em 3, que foi assim que você coletou os dados. Ah, Wagner, mas e aí, qual que é a vantagem, né? No gráfico de linhas dá a impressão que você saiu medindo a planta todo dia, né? Tudo grudadinho aqui, não foi isso que aconteceu não. Na verdade, os seus dados foram coletados a cada 3 meses, né? Então, quando a gente faz o gráfico de dispersão, você sabe exatamente quando a pessoa pegou e foi medir a planta. Essa é uma informação que o gráfico de linha não deu pra gente, tá? O gráfico de linha, ele não informa isso pra gente. Ele dá uma impressão de continuidade aqui, parece ser um vídeo todo dia. E não foi isso que aconteceu. Então, o gráfico de dispersão, ele é extremamente útil, ele é extremamente usual. E acostume-se a, quando você tiver em seu próprio conjunto de dados, fazer gráfico de dispersão, tá? Pra entender esse gráfico. Ah, Wagner, que eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz no gráfico de linha? Colocar o eixo x, litro? Tem sim. Eu não vou fazer aqui porque tá no vídeo passado, tá bom? No vídeo de gráfico de linhas, tá bom? Então, fica aí pra vocês. Tomem cuidado quando forem trabalhar os seus dados. E usem e abusem nos gráficos de dispersão, tá bom? Abraço.